Olá, eu estou aqui para noticiar que 4 de 5 integrantes do Hibria deixaram a banda. O comunicado oficial foi feito na página do Hibria lá no Facebook. Se você quiser ler, tem a carta aberta de cada um dos integrantes falando suas justificativas de terem saído da banda. Só quem vai permanecer, na verdade, é o Abel Camargo, que é um dos guitarristas. E é óbvio que eu fico bastante chateado porque eu tenho uma história bastante antiga e íntima com o Hibria. Foi a primeira banda que eu entrevistei na vida. Foi a primeira banda que eu consegui fazer uma cobertura por um veículo próprio. Então é lamentável que músicos tão bons quanto os do Hibria não consigam se manter reunidos em uma banda. A gente sabe como o Brasil é para a música pesada em geral. Enfim, desejo sucesso ao pessoal do Hibria, o que permaneceu e os que deixaram. Espero que dê tudo certo para eles. Quarta-feira que vem vai ter um vídeo mais completo sobre isso. Contando um pouco da minha história com o Hibria e exatamente o que aconteceu. Até lá. Peço que você se inscreva no canal, assista outros vídeos nossos e colabore da forma que achar possível. Ok? Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.